Onde é que vai ser a festa? Na casa de casais Bicha bebeu, bicha ela tá doida Agora a Patricinha quer beijar a minha puta Eu disse bicha ela bebeu, bicha ela abraçou Agora a Patricinha ela quer fazer a porra Puta vai, frango vai, quando vai, galera vai Todo mundo vai, pra casa de casais Tá vai, frango vai, quando vai, galera vai Todo mundo vai, pra casa de casais Eu tenho um parceiro, o nome dele é casais Quando esse cara vai, festa, todo mundo vai Ele já passou o rádio que fez a recepção Já contratou o DJ e o sol com o paredão Vai nas caixas de uísque, chup, só tem no barril Festa como essa, eu nunca vi no Brasil Todo mundo convidado e eu quero ver quem vai A onda que vai ser a festa Bicha bebeu, bicha ela tá doida Agora a Patricinha quer beijar a minha puta Eu disse bicha ela bebeu, bicha ela abraçou Agora a Patricinha ela quer fazer a porra Puta vai, frango vai, quando vai, galera vai Todo mundo vai, pra casa de casais Tá vai, frango vai, quando vai, galera vai Todo mundo vai, pra casa de casais Bicha ela bebeu, bicha ela tá doida Agora a Patricinha quer beijar a minha puta Eu disse bicha ela bebeu, bicha ela abraçou Agora a Patricinha ela quer fazer a porra Puta vai, frango vai, quando vai, galera vai Todo mundo vai, pra casa de casais Tá vai, frango vai, quando vai, galera vai Todo mundo vai, pra casa de casais Tá vai, frango vai, quando vai, galera vai Todo mundo vai, pra casa de casais Tá vai, frango vai, quando vai, galera vai Aí todo mundo vai pra casa de casais, pra casa de casais